No Alerta Geral, com informações e comentários, o jornalista Luzenor de Oliveira. A pandemia do coronavírus vem exigindo dos governos estaduais, municipais e federal um conjunto de ações para enfrentamento da doença que a cada dia deixa mais pessoas infectadas na grande fortaleza. A doença começa também a chegar a vários municípios do interior do estado e gerar preocupação aos gestores municipais. Os prefeitos estão esperando a liberação de recursos pelo governo federal para reforçar as áreas de saúde e assistência social. Além dessa expectativa, há outra preocupação, o desempenho da economia que provoca a redução da arrecadação tributária e, como reflexo, menos recursos nos cofres dos governos estaduais e municipais. Sobre esse quadro atual do coronavírus e os impactos da doença na saúde e na economia, eu converso agora com o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, a prece Nilson Diniz. Presidente, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. O governo federal sinalizou com a liberação de recursos para os municípios ampliarem ações de combate ao coronavírus. Agora, antes dessas perguntas no campo tributário, econômico e financeiro, eu quero que o senhor nos faça, nesse momento, um raio-x sobre a presença do coronavírus no interior do estado. Pelas informações repassadas pelos prefeitos, o quadro é de muita preocupação. Bom dia, presidente Nilson Diniz. Bom dia, Luzinor. Bom dia, seus ouvintes. Naturalmente, nós estamos muito preocupados com esse coronavírus que chegou ao Brasil, está no Ceará. Alguns casos já registrados no interior do estado do Ceará e isso traz uma preocupação porque nós estamos iniciando o quadro de evolução do número de casos confirmados. Então, nós precisamos ver até que ponto esse nosso platô de chegar de infectados aqui porque isso é quem vai determinar a gravidade dos números desse platô que vai realmente complicar e levar com que esses pacientes possam ter a atenção necessária em UTI. Essa é a grande preocupação, ultrapassando os nossos limites que a gente possa ter dentro do sistema único e do sistema privado de saúde aqui do estado do Ceará. Então, realmente, nos preocupa e todo cuidado para que a gente possa mitigar ou diminuir esses números de casos infectados. Esse é o nosso papel nesse momento. Presidente, quais são as medidas que as prefeituras têm adotado para o enfrentamento do coronavírus? O senhor sente que essas ações têm correspondido às expectativas das autoridades de saúde? Bom, o grande trabalho dos municípios agora é seguir esse decreto do estado de emergência, onde nós fizemos com que os funcionários pudessem não ir para o seu trabalho, onde pudesse fechar o comércio, onde as atividades pudessem realmente ter uma paralisação e a gente pudesse ter o isolamento social. Esse é o ponto principal, esse isolamento social, onde os municípios estão se empenhando o máximo, porque é uma das poucas armas que nós temos para lutar contra o vírus, é fazer com que as pessoas possam diminuir ao máximo o número de infectados aqui no estado do Ceará. E esse é o papel que cabe ao município nesse momento, fazer com que as pessoas fiquem em casa e não tenhamos um número grande de pessoas infectadas. Outra questão essencial é, nesse momento, procurar todos aqueles que tiveram contato, fazer o monitoramento, fazer o acompanhamento, colher exame necessário naqueles casos suspeitos e encaminhar ao governo do estado e notificando e estar em sintonia com o governo do estado do Ceará, para que a gente possa, de maneira uniforme, poder fazer as orientações necessárias, seja para o pequeno município, seja para o grande município, enfim, para que a gente possa, de forma conjunta, poder lutar contra esse grande problema que é o coronavírus aqui no estado do Ceará. Presidente, o pacote de medidas do governo federal tem uma proposta de recomposição do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Como se dará essa recomposição? Qual o montante de verbas para cada município? E, o mais importante, quando esse dinheiro chegará aos cofres das prefeituras? Bom, que nós temos aí um pacote que o governo federal trabalhou com os governadores e também com os prefeitos, em torno de R$ 85 bilhões para recompor FPE e FPM, para os próximos 3, 4 meses, daqui para frente, R$ 8 bilhões para o serviço de saúde e R$ 2 bilhões para a assistência social. Então, esse é o recurso que foi destinado para que a gente pudesse trabalhar. Nesse momento, todos os serviços dos municípios estão paralisados, com exceção praticamente dos serviços de saúde e de limpeza pública, porque esses estão sendo estendidos, estão sendo ampliados, para que a gente possa dar o tom necessário e o cumprimento, para que a gente possa ter a maior vigilância possível com relação ao coronavírus. Agora, quando é que esse recurso chega, acredito que deve chegar a partir do próximo mês, a partir do dia 10 de abril, quando a gente teve a garantia do governo que esse valor da primeira decênia do FPM, ele não vai ficar menor do que o FPM de abril de 2019. Então, nós esperamos que, nesses próximos meses, esse dinheiro possa chegar e possa ajudar os municípios a enfrentarem realmente as suas condições. Precisamos pagar o funcionalismo, precisamos tocar muitas coisas que estão paralisadas, mas que vão ter que pagar pelo compromisso que há dentro da administração municipal. E o foco vai ser agora conseguir recursos para que a gente possa, na saúde, fazer com que essas ações possam ser aumentadas, que possam ser estimuladas para que a gente possa fazer o máximo possível de trabalho, seja em dias normais, seja no final de semana, fazendo extensão para que a gente possa diminuir ou mitigar os problemas que possam trazer essa pandemia aqui no interior do estado do Ceará. Com a queda no ritmo da economia, presidente, é inevitável a redução do volume de tributos arrecadados e, como consequência, a diminuição da quantidade de verbas oriundas dessa carga tributária para os municípios. Diante dessa realidade, qual o cenário traçado pela Associação dos Prefeitos do Ceará em termos de receita para os municípios nesses próximos quatro meses? Essa crise do coronavírus é mundial e aqui no Brasil não vai ser diferente. Nós vamos ter uma queda da atividade econômica no país, nós vamos ter aí uma queda de atividade econômica no estado do Ceará e também nos municípios. A grande preocupação é a gente manter, principalmente nós aqui em municípios cearenses, precisamos muito das transferências do governo federal e do governo do estado através do ICMS. Nós precisamos ter essa garantia que foi dada lá no começo, mostrando que nós não vamos ter FPM menor do que 2019. Mas precisamos estar todos aí preocupados, diminuir qualquer tipo de investimento que possa se fazer para outras ações das administrações públicas e fazer aquilo que é extremamente necessário e focar a maior parte dos investimentos na questão da saúde pública, principalmente no combate ao coronavírus. Presidente Nilson Diniz, ao término dessa nossa conversa, uma pergunta. Começou a ser discutida nos bastidores políticos a ideia de adiamento das eleições municipais em função da pandemia do coronavírus e da escassez de recursos para mais investimentos na área da saúde. Algumas correntes defendem que as eleições municipais fiquem para 2022 e os recursos do fundo eleitoral, no valor de 2 bilhões de reais, sejam usados na área de saúde. O que o senhor pensa sobre essas duas questões? O senhor é a favor do adiamento das eleições? Bom, acho que todas as energias devem ser voltadas para combater o coronavírus. Eu acho que nesse momento não cabe agora nenhum tipo de discussão, de desperdiçar energia para tratar desse assunto. É evidente que daqui a um mês ou dois, dependendo de como essa coisa aconteça, depende dos resultados como a gente vai trabalhando, é evidente que no futuro a gente tem que discutir esse assunto. Se o caso se agravar, se nós tivermos aí uma situação mais delicada, naturalmente eu acho que passa por uma discussão com relação ao adiamento da eleição para 2022. Mas nesse momento eu acho que não é possível que a gente possa fazer nenhum tipo de discussão nesse momento e que esse fundo ou qualquer outro recurso que o governo possa transferir para ajudar no combate ao coronavírus, eu acho que todo ele é bem-vindo. Então, nesse momento eu acho que toda a energia desperdiçada para que a gente possa combater o coronavírus nesse momento. Presidente Nilson Diniz, quero agradecer a sua participação no Jornal Alerta Geral. Desejo ao senhor um bom dia, um bom início de semana e que nós tenhamos em breve boas notícias na área da saúde pública brasileira. Ao senhor presidente, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Depois dessa entrevista com o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, Nilson Diniz, retratando aí a realidade dos municípios, nós vamos falar daqui a pouco. Vamos falar sobre o auxílio emergencial de R$ 600 para os trabalhadores informais. Milhares de cearenses serão beneficiados. E também vamos ter aqui as declarações do prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, que diz que interesses políticos menores não ajudam a cidade a combater a pandemia de coronavírus. Daqui a pouco, muito mais para você. O Ceará inteiro, ligado através da informação. Alerta Geral.